13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O segundo dia de atividade do 13º Congresso Nacional do PCdoB foi iniciado com as intervenções dos delegados inscritos. O 13º Congresso também foi marcado por intervenções culturais, entre elas o lançamento de livros, uma exposição fotográfica e a exibição de documentários que retratam a vida e luta do PCdoB. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Renato Rabelo iniciou sua fala emitindo mensagem de solidariedade aos condenados pela ação penal 470. Um clima de regozijo que lembra a Idade Média, quando condenados em ritos da Inquisição eram lançados a futebol. O PCdoB não vê motivo para a festa e nem julga que a justiça esteja sendo feita. O PCdoB, é bom que se diga, foi o único partido, além do PT, que esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989. O PCdoB, é bom que se diga, é bom que se diga, é bom que se diga, é bom que se diga. O PCdoB, é bom que se diga, é bom que se diga, é bom que se diga, é bom que se diga. Obrigado.